Bom dia, companheiras. Eu quero cumprimentar todas as mulheres, as feministas, as mulheres de luta que organizaram o dia que a gente vive hoje, seja esse festival fisicamente ou sejam as gerações de mulheres feministas que há décadas lutam para que esse debate seja um assunto do conjunto do povo brasileiro. Bom dia, eu vejo com muito entusiasmo a ideia de que juntas nós podemos debater um outro Brasil e que esse Brasil seja um Brasil de todas as mulheres e seja um Brasil de todo o povo do nosso país. Por que eu começo e quero começar convidando vocês para essa reflexão? Por que? Nós temos que gritar e defender a descriminalização do aborto, nós temos que defender que independente do resultado da DPF, a luta pela legalização seja uma luta do movimento social, do movimento feminista e da bancada de mulheres do Congresso Nacional, mas nós temos que revelar e falar com o nosso povo aquilo que nós feministas já dizemos há muito tempo. Nós não estamos falando sobre mulheres fazerem abortos. Nós estamos falando sobre a vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras do Brasil. Nós temos que perguntar às pessoas das nossas cidades quantas amigas, quantas namoradas, quantas filhas os homens brancos já levaram em clínicas clandestinas de aborto? Nós temos que perguntar quem não conhece alguém com qualquer idade que seja, em qualquer circunstância, inclusive nas circunstâncias previstas como aborto legal, como caso de violência sexual, quantas dessas mulheres foram submetidas ao ambiente da criminalidade do aborto ilegal? Nós temos que tirar o manto de hipocrisia sobre a desigualdade que nós vivemos no nosso país, que é uma desigualdade entre mulheres e homens, mas que é também a desigualdade que marca, que estrutura o conjunto das desigualdades do nosso país, que é a estrutura ou que é a desigualdade estruturada a partir da questão racial. Nós estamos falando sobre as mulheres negras do Brasil. Nós estamos falando sobre as mulheres mais pobres do nosso país, que são, por razões históricas, as mulheres negras. Nós, o conjunto do movimento de mulheres, mas nós precisamos falar que o nosso debate não é só sobre o aborto. O nosso debate é hoje sobre o aborto porque as mulheres não participam da política, da política institucional, porque nós lutamos juntas aqui há muito tempo. O nosso debate é hoje, nós estamos no final de 2018, companheiras. Ele ainda é sobre a descriminalização e no Supremo, não é na Câmara, é no Supremo. Ele ainda é, nós ainda estamos nesse debate, nesse momento da nossa luta, porque nós mulheres somos aquelas que ficam trancadas em casa com as ausências das políticas públicas, ou não somos? Não somos nós a que abandonam o trabalho, aspas, não abandonam, né? Que são abandonadas pelo mundo do trabalho em função da maternidade, quando falta creche, quando falta escola pública. Somos nós as punidas pelo conjunto das ausências do Estado. E é por isso que ainda hoje nós estamos recém, em 2018, discutindo a descriminalização do aborto, porque esse país não é um país das suas mulheres. Esse país não é um país das suas mulheres negras. Esse país não é um país dos seus negros, das suas negras, da sua população LGBT. O Brasil administra, com essas políticas atuais, quem vai viver e quem vai morrer. É o capitalismo que administra a morte, como dizem alguns. As negras e os negros, o lugar da morte, é um lugar que é escolhido permanentemente por essa forma de governar. É o aborto clandestino, é o aborto ilegal, é a violência, muitas vezes, policial, é o encarceramento dos homens, dos jovens homens negros, é um sistema, é um projeto. O aborto, a sua descriminalização e a nossa luta pela sua legalização está situado dentro de uma luta que une muitas de nós, mulheres feministas, mas está situado, sobretudo, no marco das mulheres feministas que lutam pela emancipação do povo brasileiro e por um Brasil desenvolvido e justo. Não compreender isso é não compreender sobre o que nós estamos falando. Eu tenho pensado muito e acho que nós temos que publicamente fazermos reflexões sobre quais os caminhos para nós acumularmos força, descriminalizarmos e legalizarmos o aborto no Brasil. E eu vejo que o caminho que as argentinas nos provocaram, o caminho de buscar, de conversar e de fazer com que cada brasileira e cada brasileiro reflita sobre as suas experiências, sobre as suas relações, sobre as suas irmãs, sobre as suas colegas de aula, fazer com que os homens que têm filhas adolescentes percebam e que, no fundo, eles têm certeza qual o caminho que tomariam se a filha fosse sua. Falar com as pessoas sobre o que é o abuso, a violência sexual de menores e conversar com a dureza da conversa que tem que ser feita, que é muito diferente uma menina de 15 anos abusada pelo pai decidir fazer um aborto e submeter o pai, a mãe, o irmão, aquilo que nós defendemos que o homem seja submetido. As autoridades policiais, a denúncia da violência. Às vezes nós falamos que já existem casos, e existem casos de aborto legalizados no Brasil e nós ignoramos que uma parte expressiva de mulheres que são submetidas ao aborto clandestino são mulheres vítimas de violência sexual também. Porque as mulheres que são vítimas de violência sexual nesse país não são acolhidas. E o tempo é curto, e o tempo corre contra. Nós falamos sobre casos legais de aborto e não falamos que 50% das vítimas de violência sexual são meninas de até 13 anos. E que uma coisa é fazer um aborto e só, aspas, o aborto. E outra coisa é dizer para a mãe que aquele filho é do pai. E outra coisa é olhar para a mãe e dizer que aquele filho é do padrasto. São decisões diferentes e irreversíveis. Então nós precisamos conversar muito. E creio que essa é a ideia do festival. Essa é a ideia de mulheres que estão se organizando hoje, às 18 horas, em atos no país inteiro. Fazer com que as pessoas saibam que nós estamos do lado certo é importante. Mas trazê-las para o nosso lado é ainda mais importante. Nós lutamos há décadas pela legalização do aborto. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. Nós precisamos envolver as pessoas, como fizeram as mulheres argentinas, a partir das suas próprias vidas. E nós precisamos falar sempre sobre quais são as mulheres que são submetidas ao aborto ilegal. Por quê? Porque uma parte expressiva das mulheres brancas que realizam abortos em clínicas seguras, calam, calam mesmo diante das suas experiências dolorosas. Calam mesmo sabendo que muitas vezes é fácil dar o telefone para a amiga igual a ela. E sem se colocar no lugar, é o que nós chamamos de empatia, sem se colocar no lugar das mulheres que não têm dinheiro, sem se colocar no lugar das mulheres que criam os 6 milhões de brasileiros que não têm registro masculino, não têm registro do pai na certidão de nascimento, o que representa algo muito mais grave, muito mais drástico do que a realização de um aborto. Por quê? Porque essa criança existe, essa criança é abandonada, essa criança é submetida a uma condição de desigualdade maior por ser sustentada, inclusive financeiramente, por apenas uma pessoa. Nós precisamos falar sobre isso tudo. E acho que o festival cumpre esse papel de fazer com o que nós falemos. Ninguém me disse quanto tempo eu tinha, eu estou aqui falando até tomar, sabe, que militante de movimentos da gente, eu estou aqui com a tutelaça, ela vai terminar. Vai terminar! Eu quero só dizer algo que eu tenho muita convicção. Nós vivemos dias muito difíceis no nosso país. A luta pelo aborto não pode ser dissociada da luta pela transformação do Brasil. Seria ingenuidade nossa achar que, diante do desmonte do Estado, diante da aliança que está naquele congresso ali, que eu fui deputada por oito anos, que é a aliança dos ultra neoliberais com o setor mais conservador da sociedade, que é possível debater a legalização e a descriminalização do aborto sem dizer que nós temos que tirá-los de lá. Nós precisamos vencer as eleições. E quando eu falo nós, somos nós feministas que percebem que a nossa luta não é só a luta pela participação das mulheres, ela também é a luta pela participação das mulheres. Ela também é a luta pelo aborto e isso nos une com setores maiores, né, digamos assim. Mas a nossa luta tem que ser a luta para que o Brasil seja do povo brasileiro. Porque quando o Brasil for do nosso povo, ele será das nossas mulheres e será das nossas mulheres negras. Se existe algo de bom nesse momento tão complexo, tão ruim, tão cheio de adversidades que nós estamos vivendo, companheiras, é o fato de que o movimento de mulheres se organiza como nunca se organizou em toda a história da luta do povo brasileiro. Quem resiste, quem resistiu ao golpe, quem resiste ao conjunto de desmonte do golpe, são sobretudo mulheres, mulheres cada vez mais jovens. Então nós precisamos dizer que nós temos uma pauta para o Brasil, que é a pauta do trabalho para as mulheres, que é a pauta da ciência para as mulheres, que é a pauta da saúde para as mulheres. O aborto está dentro dessa pauta, mas que também é a pauta sobre o nosso corpo, que também é a pauta sobre nós sermos mães ou não sermos de acordo com a nossa disposição disposição e condição concreta, que é a pauta sobre nós podermos ser donas do nosso destino e que o Estado não tutele as nossas vidas. Nós precisamos mais do que nunca colocar um primeiríssimo lugar. Temos, estava aqui a Gojajara, agora deve estar por aqui, ali. Eu falei para ela, eu não conhecia ela pessoalmente, eu vejo aquela mulher com força, né? Falei, pô, mas é, a Sônia ficaria com tanta força dentro, é uma explosão, né, de luta pelas mulheres. Nós precisamos ser, todas nós, como a explosão que é a Gojajara, como a explosão que acontece agora, que aconteceu com a Marielle, que acontece com o conjunto das mulheres, com as nossas particularidades. Nós precisamos nos unir e perceber que se eles vencerem as eleições, se eles tiverem força, legitimidade e autoridade política, nós, o nosso corpo, as nossas vidas, são a moeda de troca mais barata. Nós, o conjunto das mulheres, e sobretudo as mulheres negras, nós, historicamente, somos a carne mais barata do mercado. É muita luta. A luta pelo aborto é uma luta importantíssima, né? É uma luta de vidas, de gerações, mas a nossa luta é a luta para que o aborto seja legalizado dentro de um Brasil que garante emprego, saúde e educação para o conjunto das mulheres e dos seus homens de luta. Um beijo, boa luta, contem com a minha candidatura, contem com a convicção que eu tenho, que juntas é possível sonhar um Brasil de todas as mulheres. Viva! Viva a jornada pela descriminalização do aborto, viva a luta das mulheres, viva as feministas que sabem que o Brasil tem que ser de todas nós. A presidência é a bolha, 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 eu estou com o mar, a presidência é a bolha. Olha lá, o telão de volta, um, dois, três e já. Falando em mulher na política, muito importante esse momento. Vamos lembrar da Marielle, gente. Marielle presente, agora e sempre. Marielle. Marielle. Marielle.